É muito difícil, querendo que eu jogo fazendo a dance party, eu não consigo abaixar porque tem que fazer, é muito caro, e outra, eu não tenho upload, na verdade nem consigo abaixar no Google, né, porque eu esqueci, eu não consigo, né, mas vai ficar tudo bem por causa que, eu esqueci, mas tchau.